Amém Coração sagrado Coração contrito Coração que ama Acolhe Jamais condena Coração sagrado Coração contrito Coração que ama Acolhe Jamais condena Só no coração De Jesus Encontro o amor Só no coração De Jesus Encontro vida Só no coração De Jesus Encontro o amor Só no coração De Jesus Encontro vida Obrigado Senhor Por acolher cada um de nós No teu coração No coração sagrado Lugar este Senhor Tão necessário Tão importante Para cada alma Cada pessoa Cada ser humano Obrigado Senhor Por não fazer Distinção de pessoas E ter na casa Do teu coração Espaço para todos Obrigado Senhor Porque aí Encontramos o amor Perfeito Tudo que precisamos Distinte Obrigado Senhor Coração Sagrado Coração Contrito Contrito Coração que ama Acolha Acolhe Jamais Condena Coração Sagrado Coração Sagrado Coração Contrito Coração Contrito Coração 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 Que ama Acolhe Jamais Condena Jamais Condena Só no coração De Jesus Encontro Amor Encontro Amor Só no coração De Jesus Encontro Vida Encontro Vida Só no coração Só no coração De Jesus Encontro Amor Só no coração De Jesus Encontro Vida Só no coração De Jesus Encontro Vida Só no coração De Jesus Encontro Vida Encontro Amém Amém Bendito seja Amém Amém